Toda pessoa que tem um blog e começa a fazer as suas publicações, as pessoas já ficam desesperadas por visitas no blog e na sua publicação e acaba fazendo o ato da divulgação da forma errada. Então nesse vídeo eu vou te ensinar como é que você faz para divulgar o seu blog dentro do Facebook da maneira correta. Oi, tudo bem? Eu me chamo Emanuel Bruno do blog Itavideo.com. Bom, hoje nessa aula eu vou te ensinar como é que você faz para divulgar o seu blog da maneira correta usando o Facebook. Claro que existem outras formas fora do Facebook, mas o intuito desse vídeo é dentro do Facebook. Lembrando que este vídeo é para você que tem uma página no Facebook que já entende como funciona e entende também como funciona o gerenciador de anúncios no Facebook. Caso você não saiba como usar esses dois pontos que eu falei aqui, deixe nos comentários aqui que eu vou olhar e quem sabe eu posso fazer um vídeo do zero explicando como funciona tudo isso. Usando o Facebook eu vou te dar uma dica. Nunca divulgue o seu blog na sua linha de tempo no Facebook. Eu vou te dar um exemplo. Quando você posta uma foto no seu Facebook, quase ninguém curte, quase ninguém comenta. Se você postar um conteúdo seu do blog na sua linha de tempo, não vai dar resultado. Vai por mim. Vamos fazer da forma correta. E a forma correta é usando uma página no Facebook. E a gente vai impulsionar uma publicação. O que é isso? Quando a gente impulsiona uma publicação, o Facebook ajuda a gerar cliques no seu site. Então eu vou impulsionar uma publicação minha lá na minha página no Facebook. É uma postagem lá do blog. Vamos para a tela do computador e veja como funciona. Bom, aqui é a minha página oficial do meu canal no YouTube e também do blog. Essa publicação aqui que eu fiz no blog, eu quero impulsionar ela. Eu vejo que as pessoas vão se interessar em clicar nessa publicação. Então, eu acabei de divulgar ela na página do canal e também do blog, né? Então, eu vou impulsionar ela junto com vocês para vocês verem como funciona. Bom, está aqui a publicação que eu fiz. Note que tem esse botão azul aqui, ó. Impulsionar publicação. Então, vamos lá. Quando eu clicar nessa área aqui, ó. Você vai ver o painel, né? A área de impulsionar. E logo de cara, ele tem um aviso aqui, ó. Obter mais visitas ao site. Então, um pouco mais aqui embaixo. Veja só essa parte aqui que é muito interessante, ó. Adicionar um botão. Tem várias opções. Tem comprar agora e assim vai. Para você que vai impulsionar uma publicação sua no seu site de vendas, o ideal é que o botão seja comprar agora. Então, no meu caso, como é uma publicação de notícia, o que vai servir para mim é o botão saiba mais. Bom, descendo mais um pouco aqui, ó. Você vai ver o valor. O valor você vai escolher. Aqui no caso, ó. Ele oferece vários valores. Para mim, eu vou colocar 10 reais. Ele tem dizendo alcançar 147 a 919 pessoas por dia. Ele vai ficar uma duração de 7 dias. Aqui no caso, eu vou impulsionar agora. Agora, a publicação, né? Ela vai terminar no dia 4 de abril. Ou seja, a promoção, né? O vínculo, o Facebook vai divulgar essa minha publicação por 7 dias. E vai acabar no dia 4 de abril. Não quer dizer que a publicação que você fez na sua página vai ser excluída automaticamente. Não é assim que funciona. Essa publicação vai ficar impulsionada por 7 dias. Depois dos 7 dias, a publicação não vai ficar mais impulsionada. Ela vai ficar visível, sim, na sua página. Só que não vai ter muitos comentários ou até mesmo curtidas. Agora, se a sua página tiver muitas curtidas, muitas pessoas seguindo, aí, com certeza, sim, vai ter comentários e cliques. Bom, aqui do lado, ó, ele vai te mostrar a prévia do anúncio. Vamos clicar aqui. Ele vai te mostrar pra versão móvel, para PC, né? Computador. E assim vai. Bom, então, quando vocês visualizar as prévias, é só clicar em Impulsionar. Aí, o Facebook vai verificar e com aproximadamente 20 minutos, o Facebook te notifica falando que foi aprovado. Eu vou te mostrar agora alguns resultados de uma publicação minha que eu fiz aqui no Facebook referente ao meu blog. Isso na semana passada. Então, eu vou mostrar aqui, ó. Essa publicação minha no meu blog, ó. Como vocês podem ver. Quando eu postei ela no blog, dentro de 5 horas, aproximadamente, só tinha 4 visitas. Então, eu impulsionei ela. E com 2 dias, veja só o tanto de visitas que já tem. Aqui na página, é essa publicação aqui que eu impulsionei. Veja só aqui, alguns cliques. Tem também até um comentário aqui, ó. Então, é assim que funciona. E vocês têm que ter paciência. Quando o Facebook aprovar o seu anúncio, tenha paciência. Que em alguns dias vai ter comentários, vai ter cliques. E vai aumentar um pouco mais as visitas na sua publicação. Aqui nessa publicação minha aqui, ó. Ele tem mais visitas porque eu divulguei essa publicação em um grupo no Facebook que tem a ver com o tema aqui, ó. E se o seu blog for monetizado pelo AdSense ou outra plataforma, vai ser melhor ainda. Porque se aparecer algum anúncio com interesse ao visitante, ele vai clicar no anúncio. Já na página, quando você impulsiona uma publicação, corre dois riscos. O primeiro é ter comentários na sua publicação, compartilhamento e clicar e visualizar a sua matéria no seu blog. E segundo, ter mais curtidas na sua página. Como vocês viram, é muito fácil. Não é um bicho de sete cabeças. Agora, para ter resultados, você tem que ter calma. O resultado não vai ser de imediato. Tenha calma que vai aparecer resultado. E a prova está aí, ó. Veja na tela do meu computador. Essa publicação minha no meu blog, ó. Como vocês podem ver. Quando eu postei ela no blog, dentro de cinco horas, aproximadamente, só tinha quatro visitas. Então, eu impulsionei ela. E com dois dias, veja só o tanto de visitas que já tem. Aqui na página, é essa publicação aqui que eu impulsionei. E veja só aqui, alguns cliques. Tem também até um comentário aqui, ó. Então, é assim que funciona. Agora, vamos para outra dica que você pode fazer agora mesmo. Dentro do Facebook, existe vários grupos com vários assuntos. Lá no meu blog, eu postei referente ao tempo. É de chuva, de furacão, ciclone. Até porque o meu blog também é de notícias, né? Então, o que foi que eu fiz? Eu peguei o link dessa postagem e publiquei em um grupo no Facebook que tem a ver com a minha postagem no meu blog. Ou seja, eu postei o conteúdo do meu blog em um grupo referente ao clima. Referente a chuvas, trovões, previsão do tempo. É uma postagem que vai interessar os membros daquele grupo. E veja só os resultados. Bom, como vocês viram, tem resultado sim. Mas, Bruno, o que é que você quer dizer com isso? O que eu quero dizer é que vocês podem divulgar o seu conteúdo do seu blog dentro do grupo do Facebook que tem a ver com a postagem do seu blog. Você não pode divulgar o seu blog dentro de um grupo no Facebook que não tem nada a ver com o que você postou no blog. Porque você vai passar vergonha. A gente vai comentar, esse cara é palhaço. Tá divulgando uma coisa aqui que não tem nada a ver com o nosso grupo. Então, não faça isso. Divulgue a publicação do seu blog dentro de um grupo que tem a ver com a sua postagem. E que o grupo tem muitas pessoas. Como, por exemplo, mais de 20 mil. Então, as redes sociais estão aí. É de graça. Você pode divulgar o seu blog da maneira correta como eu ensinei neste vídeo. Lembrando, se você não entende como funciona o gerenciador de anúncio do Facebook, deixe nos comentários. Se eu ver que tem muito, eu vou gravar um vídeo do zero explicando para vocês. Bom, o nosso vídeo já está terminando. Convido vocês também para me seguir nas redes sociais. Instagram, Facebook. E dê uma visita lá no meu blog. Link dele está na descrição desse vídeo. Eu te espero no próximo vídeo aqui no nosso canal. São vídeos a qualquer hora. Valeu, pessoal! Tchau, tchau!